Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 2 para poder falar um pouco sobre um dos melhores Renaults já feito que é o Megane RS250, que conta com motor 4 cilindros turbo de 265 cv e 36 kg de torque o que garante a esse carro uma aceleração de 0 a 100 km por hora de apenas 6 segundos sendo um dos principais rivais do Volkswagen Sirocco deixe aí nos comentários qual dos dois vocês preferem porque nesse vídeo aqui vamos estar levando essa máquina para dar um rolê pelas estradas desse jogo então se você gosta da ideia, peço para que você me deixe um like aqui no vídeo se inscreva se ainda não for inscrito, ative as notificações e me siga também lá no Instagram que é uma extensão aqui do canal, onde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida e sem mais enrolação, bora para o nosso test drive o Megane RS foi todo aprimorado pela divisão de corridas de Fórmula 1 da Renault que é a Renault Sport então aqui nós temos um hot hat de uso urbano porém com tecnologias que veio das pistas e também com bastante informações para quem gosta de performance por exemplo, ali no centro do painel a gente tem o visor do rádio porém com algumas modificações ali no computador de bordo você consegue habilitar informações de performance desse carro que dava diversas informações sobre o motor, sobre o desempenho sobre o tempo de volta em autódromo ou seja, um carro feito pensado para um uso mais esportivo bem diferente da maioria dos outros carros esportivos só de adesivo esse carro foi feito com aprimoramento de competição raiz com câmbio manual, somente tração dianteira é um carro extremamente compacto, leve o que garante a ele uma excelente estabilidade e nós vamos estar conferindo exatamente isso aqui na nossa alta estrada do Forza Horizon 2 lembrando que ele está levemente modificado com o kit padaria básico que eu coloco em todos os carros aqui do canal quem é inscrito já conhece muito bem e passando aqui para a quinta marcha lógico, se eu quisesse modificar mais sem dúvida nenhuma esse carro tem potencial de preparação mas eu acho que assim, original, esse carro já anda muito bem para vocês terem ideia ele tem uma velocidade máxima acima dos 250 km por hora e nós estamos aqui na quinta marcha ainda ou seja, é um carro todo feito para quem gosta de carro ele é um carro feito para quem gosta de correr porém, de vez em quando você pode usar ele nas ruas para ir no supermercado, pegar estrada, sem nenhum problema bem diferente dos carros da Renault vendidos aqui no Brasil que a maioria deles são Dacia aqui não, o Megane é um legítimo Renault inclusive é um dos melhores Renaults já feitos sem dúvida nenhuma que se não me engano nós até tivemos algumas gerações do Megane vendidas aqui no Brasil nos anos 90 e 2000 infelizmente ela parou de importar esses modelos europeus para cá e só trouxe os modelos da Dacia que são carros um pouco mais simples mas sem dúvida nenhuma os carros da Renault do passado deixaram muita saudade no caso lá da Europa o mercado é bem mais evoluído como é o caso deste carro aqui com 265 cavalos é muita potência é muito mais potente do que um Golf GTI da época não é pouca coisa e é por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui no canal para vocês então galera, esse foi o vídeo falando um pouco sobre esse grande carro vou finalizando por aqui muito obrigado a todos tudo de bom para vocês valeu, falou boa